Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária. Vamos falar de uma autora amorzinho, da nossa diva Karina Risse? Então hoje eu vou fazer a resenha pra vocês de Prometida. Se vocês não veram os outros livros dessa saga, se é o quarto, eu aconselho não ver esse vídeo, porque não vai ter como fugir de alguns spoilers. Então, mas se você não se importa com alguns detalhes... Prometida foi publicada pela Veras Editora, e aqui vamos acompanhar a história da Elisa, que é a irmã do Ian. A Elisa se comprometeu com o Lucas naquela típica cena, sabe, que eles correm pro jardim pra dar uns beijinhos, uns pegas, sabe? Então eles acabaram se comprometendo, foram pegos e foram obrigados, obrigados entre aços, né, porque eles já queriam ficar junto. Foram obrigados a noivarem, né, a assumir o noivado perante todo mundo. Após esse noivado, no dia seguinte, a Elisa some. Pra quem talvez não tenha lido o terceiro livro, só vai dar uma relembrada que ela vai pro futuro de onde a Sofia veio. Ela fica uns cinco dias por lá. E nisso o Lucas, o noivo dela, fica... né, não sabe o que aconteceu. Porque eles acabaram de anunciar o noivado e ela some sem dar explicações alguma. Ele fica agoniado, fica desesperado. Após os cinco dias que a Elisa passa na época da Sofia, adquirindo a experiência dela lá no mundo atual, né, aí ela volta pro passado e ela encontra o Lucas agoniado. E o Lucas quer saber o que aconteceu, porque eles acabaram de anunciar o noivado e começou a despertar fofocas entre a comunidade, né. Ninguém entendeu o que aconteceu. Se ela tava fugindo, se ela não queria noivar, se ela não queria casar. E aí o Lucas exigiu uma explicação da Elisa. E a Elisa, pra proteger o segredo da Sofia, ela inventou uma desculpa qualquer. E ao invés dela consultar a Sofia, consultar o Ian, o que ela faz da vida, o que a Elisa pensa, o que ela fala pro Lucas? Vocês vão saber quando você lê o livro, porque, olha... Enfim, milhões de desculpas, ela tinha que dar essa desculpa. Mas, enfim, o Lucas fica revoltado, fica consternado, porque de tudo que ele esperava, ele não esperava menos isso. Porque ele achava que a Elisa, né, queria realmente se noivar, se casar com ele, né. E ela deu uma desculpa, assim, que destroçou o coração dele. E se sentindo meio despeitado, meio revoltado da vida, ele não abriu mão da Elisa, desse noivado. Falou, agora, só de raiva, você vai casar comigo, não quero nem saber, vai ter que me aturar pro resto da vida. Não foi exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos assim que dá a entender. Começa um embate entre os dois, porque nenhum dos dois quer abrir mão desse noivado. E como não podia faltar nos livros da Karina Risse, teve muitas cenas engraçadas. Eu achei que, do ponto de vista da Elisa, não teria cenas engraçadas, porque a Elisa é mais certinha, mais correta, bem. Ela quer seguir bastante as regras da sociedade. E não é que ela bolou umas cenas engraçadas com ele e com o Lucas, assim. Deixaram eles em situações bem constrangedoras. No livro também a gente revê a Sofia e o Ian, como que estão a vida deles, as menininhas que eles tiveram. Uma das meninas fofas que dá vontade de abraçar, assim. Esse livro aqui já vai dar um gancho pro próximo livro, que vai ser o da Valentina. Apresenta um pouco da história da Valentina, já dá uma introdução pro próximo livro. E eu já tô muito ansiosa pra ele também, porque já deu a entender que a vida da Valentina vai ser bem compurbada. Mas não vou entrar em detalhe, porque não é a história da Valentina, né? É da Sofia. É da Elisa. E recomendo pra vocês. É um livro gostoso, ele é bem romântico. O começo, assim, demorou um pouco a me pegar, assim, a me prender, mas logo eu me prendi. É rápido o livro, eu li em poucos dias, o livro é muito fluida. E eu quero saber de vocês, se vocês já leram, se vocês gostam do livro da Karina Risse. Vou deixar o link aqui de compras, caso vocês queiram comprar, dar uma olhada. E espero que vocês tenham gostado da resenha. Até mais!